Segunda-feira chegou junto com a nossa segunda, começamos aqui o Temperando Papo. Gente, um programa especial pra vocês todos os dias de segunda a sexta-feira e é claro que eu quero a sua companhia, eu quero o seu carinho. Hoje já temos aqui pautas sensacionais, entrevistas deliciosas. Vamos começar, olha só. Eu fui em um evento muito especial da Playboy com a Luana Piovani, fiz uma entrevista com a Mauri Júnior e o Sidney Oliveira. É, e vai passar aqui hoje pra você, viu? Vamos ter receitas incríveis. Que tal? Aqui em São Paulo tá muito frio, é claro que o programa passa no Brasil todo, né? Mas aquele caldo de mandioca com frango. Uma receita especial, comida de boteco aqui no Temperando Papo. E não para por aí não, viu? Porque o Dudu Camargo é ele que traz várias informações pra gente aqui do mundo das celebridades. E está aqui com muitas notícias. Dudu, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia pra você, Ari. Bom dia. Bom dia para o telespectador que tá acompanhando o Temperando Papo. Olha a manhã recheada de informação e de notícias aqui. Qual é a melhor delas? A melhor tem Silvio Santos. E Xuxa Meneghel. Tem Xuxa Meneghel. Os reis. O rei e a rainha aqui no Temperando Papo. Agora eu vou ali pra cozinha com a Cléo Herrera. Vem comigo fazer um bem casado. E olha só, chegando aqui, gente, com ela, Cléo Herrera. Ela que é minha amiga e vai fazer um bem casado sensacional pra vocês hoje. Melhor agora, viu, Cléo? Que bom estar aqui. Delícia, né? Faz tempo que a gente tá combinando, né? Faz tempo, faz um tempão. E, gente, a Cléo, além de tudo, ela assiste aos programas todos os dias, viu, Fiel? Depois que você me conheceu, né? Que eu conheci você e sua filha. É verdade. Eu fico lá em casa do Bem Casado e fico assistindo. Chique, gente, olha. Aprende um monte de coisa. Que bom que você aprende. Agora você vai passar o seu ensinamento aqui pro pessoal de casa. Porque, olha, este Bem Casado faz sucesso. É o melhor bem casado do Brasil, acredite. Eu sempre estou nas melhores festas, principalmente voltado ao público de casamento. Inclusive, eu quero mandar um beijo pra Aline Benfica, da Xadê Venê. E, assim, gente, ela está nas melhores festas. E hoje ela falou que vai passar o segredinho pra vocês. Mas eu falei, Cléo, quero todos os segredinhos. O amor... Aí é pessoal, né, Cléo? É pessoal, mas o segredinho não. E olha só, gente, tem uma história muito bonita desse Bem Casado. Porque ela não fazia bem casado. É o que a gente vai contar depois, né? Depois do intervalo a gente conta aqui pra você. A gente vai dar a receita do prato de hoje. E, olha, pra você que ligou a sua televisão agora, o programa está sensacional, viu? Vamos ter uma receitinha também de um caldo delicioso. O Dudu Camargo já está aqui, você viu? E, olha, vamos ter uma entrevista exclusiva também com a Maurício Únior. Ele mesmo e o Sidney Oliveira, da Outra Farma. Tudo isso no programa de hoje, viu? Vale a pena você ficar e conferir aqui com a gente. Vou pra um rápido intervalo e já voltamos pra passar a receita de hoje. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto